Que delícia começarmos mais um Vida e Saúde aí, bem pertinho de você. Doutora Daniela, doutor Luiz, bem-vindos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem, Teru, um prazer estar aqui de novo. Olha, quero começar esse programa fazendo um exercício com você. Puxa esse ar bem gostoso para dentro. Solta devagar. Alivia os problemas, manda embora preocupação e coloca para dentro bons pensamentos que Deus vai mandar para você. Sabe por quê? Hoje nós estamos aqui no nosso terceiro dia da semana especial, aqui a Semana Sou Saúde. E você, juntamente com a doutora Daniela, o doutor Luiz Fernando Sela, que são médicos do estilo de vida, vamos aqui aprender sobre alguns princípios, outros princípios de saúde que a gente já começou a ver desde segunda-feira. Nós vamos juntos até sexta e você vai acompanhar aqui assuntos que vão e já devem estar proporcionando mais qualidade ou melhor qualidade de vida para você. Por quê? Porque a gente está usando aqui ou propondo o uso dos oito remédios naturais vindos de Deus. É? Você não conhece todos? Não tem problema, você é nosso convidado para conhecer, reconhecer e usar esses remédios. A gente já falou aqui na segunda-feira sobre o conceito bíblico de cura. A gente já falou também, e o tempo inteiro falando sobre qual é o objetivo de Cristo para a nossa vida através da saúde. Nós falamos também sobre a alimentação saudável e hoje queremos entender a importância da água, do sol e do ar. Por isso eu falei para você puxar esse ar. Então eu vou falar para você o seguinte, já prepara aí o seu copo de água, a sua garrafinha de água que a gente vai falar de água e vai te dar sede. É bom que você tenha algo do lado aí. Além disso, hoje estamos em festa. É, porque estamos comemorando aqui o aniversário de 13 anos do Vida e Saúde. Dá para acreditar? Então você não pode perder o programa de hoje. Tem muita história aqui, não tem, gente? Muita história. Tidou 13 anos já. Vocês fazem parte daquele comecinho, hein? Eu lembro dos primeiros episódios do Teru. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final do programa, né? Ai, que gostoso. Mas olha, vou trazer aqui hoje para a nossa reflexão o texto de Salmo 47, 7, que diz assim, olha, Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Nesse Salmo, a gente vê o salmista convocando a gente para cantar louvores com toda a harmonia e arte. E eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. A gente também pode louvar a Deus com tudo que a gente é em saúde, não é não, gente? Com certeza, né? Porque o nosso corpo é o tempo do Espírito, né? E a gente acredita que Deus nos criou de uma maneira tão linda, de uma maneira tão linda, né? Assim como tudo que Ele criou. E quando a gente está se cuidando, a gente está glorificando a Ele, com certeza. Com certeza. E é difícil louvar a Deus como Ele merece, como a gente gosta, quando a gente está com dor, quando a gente está sofrendo, né, doutor? Com certeza. A saúde nos permite adorar a Deus e servir a Deus melhor também. Bom, eu sei que você quer mais desse Vida e Saúde aí na sua vida, então fica com a gente em 30 segundos. A gente volta falando sobre o ar, a água e também a luz do sol. Pega a sua garrafinha de água e fica ligadinha aqui com a gente que já já estamos de volta. Estamos de volta, Vida e Saúde especial essa semana. Sou Saúde, você está vendo tudo caracterizado aqui. Você está vendo aqui os fundadores da Sou Saúde, doutor Luiz Fernando Sela, doutora Daniela Cano. Eles são médicos do estilo de vida, tem outras especializações. Doutora Daniela, eu gosto de falar da sua nutrologia. E doutor Luiz, endocrinologia tem ajudado muita mulher naquela fase difícil que estamos chegando, né, Dani? Da menopausa. É verdade. Acho que mais de 70% dos pacientes que eu atendo hoje são mulheres nessa idade. Estou ficando famoso como doutor menopausa, Teru. É bom, é bom ajudar a gente, não é não? Porque a gente quer viver bem nessa fase também. Agora é o seguinte, será que eles com suas especializações podem ajudar a gente a usar os oito remédios naturais para enfrentar aquilo que a gente tem enfrentado nos nossos problemas de saúde? Vem para cá e eu quero que você aproveite aqui a presença dele. Vou lançar uma pergunta para você responder aí. E se você quiser tirar alguma dúvida específica, o nosso canal está aberto para você. O nosso WhatsApp você acessa aqui por esse QR Code ou você pode digitar. Mas a pergunta é como é que você utiliza os remédios naturais no seu dia a dia? A luz solar, a água e o ar puro. Que são remédios que a gente acaba assim, são tão preciosos, mas a gente não dá tanto valor, né gente? Vamos ser bem sinceros. É, não se fala muito disso, né Teru? E assim como a gente fala muito dos hábitos para mudar o estilo de vida, a medicina do estilo de vida cuida disso, hoje nós temos aí super na moda a saúde planetária, que está falando como o meio ambiente pode afetar a nossa saúde também. A gente fala muito sobre alimentação e exercício e a gente não pode esquecer do ar, da água e da luz solar também. São extremamente importantes para nós. Então vamos lá, responde para a gente usando o QR Code da tela ou então digitando o nosso contato, que você já sabe, quem já participa aqui com frequência tem salva aí no celular. Quem não tem vai digitar agora. Nosso contato é 12 982 66 0004. Se você não quiser mandar sua pergunta, só aproveita a partir de agora a presença deles dois aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre como é que foi no processo da criação de Deus a separação da água, porque a água parece que já existia na Bíblia, né? A Bíblia parece que menciona que aqui era tudo água. Não só a água, mas a luz do sol ou o sol e também do ar. Luiz, vamos repaginar isso aí, porque você já falou sobre isso durante essa semana. Na segunda-feira a gente falou sobre o processo da criação e como Deus planejou um ambiente perfeito para a gente morar. Então se você está lembrado do capítulo 1 de Gênesis, Deus ele separa a água de baixo, a água de cima, ele cria o céu, o firmamento onde o oxigênio vai ficar, também cria o sol para iluminar a terra, para dar energia, para nos doar energia. Então Deus ele criou um habitat natural, colocou o ser humano ali, local ideal para a gente morar em meio da natureza e preservar a saúde que ele havia nos concedido. Agora doutora Daniela, quando eu ouvi vocês falando sobre isso a primeira vez, eu fiquei encantada, porque realmente há uma crença, como o doutor falou aqui outro dia, de que os adventistas que sejam os autores desse esquema dos oito remédios naturais, realmente a autora americana Ellen White elencou os oito remédios, mas está na Bíblia, o autor é Deus. Agora vocês falam da fotossíntese, um processo muito interessante e eu nunca tinha parado para pensar desse jeito, né? É muito lindo, porque Deus criou, no sexto dia ele colocou o homem, depois que aquele ecossistema todo estava preparado para receber tanto os homens quanto os animais. Então a gente percebe que a natureza interage conosco e nós interagimos com a natureza também. E a fotossíntese é um desses processos que a gente vê a interação de uns com os outros, essa sintropia com o meio ambiente e o ser humano. Vamos pôr na tela, doutor Luiz, explica para a gente como é que isso acontece de forma sistemática. Ok, vamos explicar. Então você está vendo aí nas telas, né, que nós temos a água da chuva caindo, ela vai irrigando o solo, nós temos uma plantinha e ela está pegando nutrientes ali da terra, né, pegando a água também da terra e absorvendo a luz do sol e também o gás carbônico, que está ali representado pelo CO2. E a planta faz agora uma reação incrível chamada de fotossíntese. O que ela vai fazer? Ela vai fabricar alimento, que é a glicose, então essa plantinha aí vai ter uma fruta, né, vai ter talvez, vai ser um milho, vai virar um trigo e também libera o oxigênio que a gente vai respirar. Então Deus fabrica o alimento e o oxigênio através da reação, combinando o sol, a água e o ar, fazendo o alimento e a gente vai respirar esse oxigênio. Então realmente é uma coisa maravilhosa como o ser humano e a natureza estão completamente interconectados. É demais e a planta precisa também para completar essa alimentação dela, essa respiração do gás carbônico que a gente libera da nossa respiração. Demais, o ciclo fecha direitinho. Deus pensou em tudo. A gente come o alimento e ele vai fazer a digestão, como a gente falou no programa de segunda-feira. Se você não viu, entra lá no YouTube e assiste. Como Deus preparou o sistema digestivo para quebrar o alimento e aquela energia do sol que foi captada pelo alimento agora vai ser liberada e vai dar energia para o seu corpo. Você vai aproveitar o oxigênio, vai jogar para fora o gás carbônico e as plantas vão pegar de volta e refazer esse processo. Um ciclo lindo, eterno de vida que Deus criou para a gente viver para sempre. Pois é, mas a gente deu uma estragadinha, né? Hoje eu estava lendo, ouvi a notícia de que as geleiras estão derretendo muito mais do que deveriam, do que era esperado. E isso vai ter impacto, assim como várias outras coisas têm tido impacto na nossa vida e na nossa saúde. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso agora para a gente. A gente tem visto, né, Teru, até no inverno agora, né, 28, 30 graus. Nós fomos para Portugal agora em janeiro também, achando que havia neve. 35 estações de esqui, não é, da Europa fechadas porque não nevou, o inverno bem atrasado, ou nem vamos ter inverno esse ano. Isso tudo tem a ver com a destruição do planeta, né? O que está acontecendo não é um castigo de Deus, é uma consequência natural da desobediência a essas leis todas e a destruição desse ecossistema que ele criou de uma maneira tão harmônica e a gente não está obedecendo, né? Eu acho que a Dani tocou num ponto muito interessante aqui, a quebra dessas leis. Nós não estamos acostumados a pensar nesse impacto de quebra de lei. Parece que lei é só uma coisa, ou do Antigo Testamento lá na Bíblia, ou a lei de trânsito, ou as leis aqui que botam as pessoas na cadeia. Mas o nosso planeta, o nosso universo é regido por leis, doutor Luiz. Com certeza, a gente acabou de falar de uma, né, da fotossíntese, desse processo todo. Então é incrível, porque o ser humano ele tem feito o quê? Através de toda a industrialização que tem os seus benefícios, mas ela tem causado um impacto muito negativo no meio ambiente. Então a gente tira o petróleo lá das profundezas da terra, transforma em combustível, faz um monte de indústrias, de carros que vai jogando essa poluição no ar, vai poluindo os nossos rios e todo esse meio ambiente agora vai sendo afetado. E o que a gente sabe hoje? Quando a gente estraga o meio ambiente, esse meio ambiente agora poluído, contaminado, vai contaminar o nosso corpo. Então é um ciclo vicioso, Teru, que a gente vai vivendo e que vai afetando a nossa saúde. Como é que isso afeta a nossa saúde diretamente, doutora Daniela? É, o meio ambiente pode afetar através da contaminação das águas, as águas estão contaminadas, os peixes ficam contaminados, e quando a gente come os peixes ou as coisas que tem nessa água, então a gente se contamina também. No ar poluído a gente percebe, né, as doenças respiratórias e tudo que tem acontecido também, só da respiração de um ar poluído que está associado inclusive com mais infarto. Quando a gente respira mais poluído, mais infarto a gente tem também. E o sol que a gente vê também, né, porque como o ar está todo, a camada de ozono está sendo destruída, coitadinho do sol, hoje ele virou um vilão e as pessoas não tomam sol e as consequências que a gente está tendo também na nossa saúde pela falta de sol que a gente vai abordar aí também nos outros gols. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Vamos trazer aqui agora essas consequências mais pontualmente aqui. Nós estamos vendo, nessa época do inverno aqui no Brasil, está seco aqui, não tem chovido aqui nessa região, né, do sul, sudeste, dificuldades respiratórias e parece que as doenças respiratórias também estão mais prevalentes, doutor. Sim, o ar fica seco, a gente respira, a garganta fica ressecada e a gente vai respirando toda essa poluição e dentro dessa poluição você tem inúmeros produtos químicos que vão irritando os seus pulmões, todas as vias aéreas, levando a uma série de problemas respiratórios nos adultos e também mais ainda nas crianças. Você falou de irritações, eu vou trazer aqui e vou trazer alguns sintomas aqui, doutora Daniela. Doutora, tosse e falta de ar. Sim, a gente fica respirando o ar poluído, tem uma foligenzinha no ar que a gente chama de material particulado. E esse material particulado, ele é extremamente irritativo, extremamente cancerígeno também, carcinogênico, que a gente fala gera câncer. Tanto é que várias pessoas que não fumam, mas moram em cidades grandes, elas podem ter problema de câncer de pulmão, mesmo sem nunca ter fumado, porque moram em cidades grandes ou moram em cidades que julgam muito aqueles venenos no ar, para aquelas grandes plantações. Aquilo fica no ar, a gente não enxerga, mas está respirando aquilo, que além de ser irritante, porque o corpo fica apavorado com aquele monte de veneno, a gente também acaba respirando aquele material particulado, aquelas toxinas todas, que vão irritar o pulmão também. Não só o nariz, a garganta, mas vai descendo lá para baixo a traqueia. E a gente tem vários cíliozinhos, cabelinhos, que tentam espelir isso através da tosse, através da formação de catarro, para a gente tentar soltar para fora essas toxinas. Mas a gente está respirando lá 20 vezes por minuto, então imagina o quanto que está indo para dentro lá. Agora, eu imagino que isso acarrete problemas para o funcionamento, vou trazer esse aqui primeiro, olha, da função pulmonar, reduzindo essa função. Sim, com certeza, o pulmão é afetado, porque cada vez que você respira um ar poluído, o pulmão vai inflamando, ele precisa se desintoxicar dessas toxinas. E uma coisa importante para falar, para você que está em casa, é que ar poluído não é só o ar de fora, não é só a poluição da indústria e dos carros, o ar da sua casa também pode estar poluído. Se você é daquelas pessoas que adora fazer limpeza com aqueles produtos que têm um cheiro muito forte, depois jogar aquele spray, sabe, para dar aquele cheirinho bom na casa, ou se você também adora aqueles sprays para matar insetos, tudo isso são contaminantes, você está poluindo o ar dentro da sua casa, tá? E até o ar-condicionado, as pessoas não trocam, não renovam o filtro, e fica todo mundo, às vezes, no mesmo lugar. Eu lembro que eu estava no cursinho para prestar para a medicina, e nós estávamos num prédio com mais de 10 andares, e todo mundo tinha que ficar fechado, enclausurado, para se concentrar para o vestibular. E eu peguei uma gripe, eu lembro, em março, era dezembro, eu ainda estava com gripe, porque todo mundo, um aluno passava para o outro, porque eram 180 alunos na mesma turma. Lógico, o ar-condicionado não estava sendo trocado o filtro nem nada, não tinha ventilação naquele lugar, então aquele ar estava contaminado com vários vírus do lado dos alunos, dos 180 alunos que ficaram o ano inteiro passando o vírus um para o outro. Então, dentro, não adianta nada eu fechar todas as minhas janelas e achar que eu estou protegendo desse ar aqui, poluído pelos carros, pelas fumaças. Dentro de casa, eu posso estar também respirando o ar viciado, vou dizer assim, ou contaminado mesmo com produtos químicos. É também o nosso desodorante, são os cosméticos que a gente usa, né? Tudo tem que se pensar. Spray para cabelo, né? Ter a mulherada gosta de tanta coisa, perfume, tudo isso fica no ar, né? É verdade. Olha só, isso pode gerar, como a doutora Daniela falou, problemas cardiovasculares. Isso é bem interessante, Teru, porque a poluição, ela não fica só no pulmão. Ela entra no pulmão, no pulmão ela é absorvida e vai junto com o oxigênio, ela entra na circulação. Então, se você está respirando um ar poluído, você vai absorver essas toxinas, elas vão entrar no sangue e elas vão para onde? Para o corpo inteiro. Então, a poluição vai afetar o seu coração, pode afetar a saúde do seu cérebro. Ela até pode causar aumento do risco de abortos e também o aumento do risco de infartos e AVC. Olha só, tem vários estudos que mostram que quando existe, assim, uma grande queimada ou uma poluição industrial muito grande em alguma cidade, naqueles dias muito poluídos, o número de pessoas que procuram as emergências, os hospitais, as UPAs, né? Os prontos atendimentos aumentam muito em função da má qualidade do ar. Agora, a gente não está trazendo tudo isso aqui para você, para que você fique desesperado. Ai, Teru, moro numa capital, moro numa cidade grande, o que eu vou fazer? Calma aí que a gente vai falar sobre soluções já, já, mas a gente precisa que você entenda realmente os riscos e não viva por aí como se as coisas não importassem. Porque, de verdade, quando a gente vai para um pronto atendimento ou para um médico, a gente não ouve de vocês, médicos, tudo isso aqui. Porque o médico vai tratar o meu problema cardio, ou, de repente, a minha disfunção pulmonar, ou um problema no meu sistema nervoso. Então, a gente precisa entender tudo o que está envolvido. Como assim o sistema nervoso é afetado também pela poluição, gente? É impressionante que hoje a gente tem vários estudos mostrando que crianças que moram em cidades grandes, elas têm muito mais risco de desenvolver, por exemplo, demência na idade depois dos 50 anos de idade. E também elas têm uma perda de aprendizado, a cognição da criança fica afetada. Então, é muito sério, porque não afeta só o pulmão. Como a gente tem falado aqui durante a semana, os órgãos estão todos interconectados. E a gente está interconectado também com a natureza. Então, se um órgão está sofrendo, não é só o pulmão que está sofrendo, o nariz que está sofrendo com rinite. Rinite, né? Tanta gente aí com rinite porque mora em cidade poluída e vai para o interior, já cura na hora. Então, a gente sofre com o sistema respiratório, né? Tudo que passa para o pulmão vai para o coração, o coração bombeia e vai para o corpo inteiro. Então, até o fígado sofre, né? E tudo que vai também para o coração, está bombeando, vai passar para o seu sistema nervoso central, vai para o cérebro. Então, a gente tem também a poluição do ar afetando a cognição e dando mais risco, então, de desenvolver demências. É um assunto preocupante. Se você mora em um ambiente grande, uma cidade movimentada, se você tem que pegar trânsito, pegar o ônibus todo dia, ou o metrô, ou o trem, e está respirando esse ar. Ou, de repente, fica o dia inteiro em uma sala fechada, você não tem, talvez, essa autonomia para verificar os filtros. Como é que a gente pode, de alguma maneira, minimizar, doutor? Minimizar essa exposição. Isso é uma ótima pergunta, né? Para a gente não ficar refém também. Então, primeira coisa, cuidar com o seu ar dentro de casa. Você tem mais controle, né? Então, evitar o uso desses sprays todos que a gente falou que podem intoxicar. Uma outra dica também, toda cidade também tem áreas mais verdes, né? Então, você também sair de zonas mais movimentadas, com estradas muito cheias de carro, ir para um campo, ir para um parque, para uma praça, você passar um tempo mais na natureza. A outra coisa também, cheque sempre os filtros do ar-condicionado, tanto da sua casa, quanto do seu carro. Porque se você estiver com os filtros poluídos, ao invés de filtrar e limpar o ar, eles vão poluir mais ainda o ar. Então, você precisa sempre, não economize nisso. Troque sempre os filtros do ar-condicionado de casa e também do seu carro. E sempre bom ter plantas em casa, Teru, porque as plantinhas, elas vão ajudar a renovar esse ar. Então, mesmo que você more em apartamento, o ideal é que você tenha aí plantinhas espalhadas pela casa, na cozinha, na sala, no seu quarto. E essas plantinhas vão ajudar a reciclar esse ar aí. E uma última dica... Eu vou olhar para essas plantinhas e vou lembrar da fotossíntese, que você viu a explicação aqui. Está acontecendo dentro de casa também. Uma última dica, Teru, se alguém em casa tem muito problema alérgico ao respiratório, talvez uma criança com asma ou com rinite, talvez valha a pena investir num purificador de ar. São alguns equipamentos que você coloca no quarto e ele vai dando uma purificada no ar. Talvez valha a pena para alguém em casa que tem sérios problemas respiratórios. Legal, né? Hoje a gente está falando sobre o ar puro, a água e a luz solar, remédios naturais importantíssimos. E a gente está perguntando para você como é que você usa esses remédios aí no seu dia a dia. Vamos trazer algumas respostas aqui? Na tela, a Gerlani agora dizendo o seguinte... Eu aproveito para regar as plantas e tomar sol. Durante o meu expediente, dou pequenas pausas também para respirar profundamente e me acalmar. Já a água, aderi a minha garrafa, o que melhorou muito o funcionamento do meu intestino, menina esperta, né? Ó, com todos os três aqui para a gente e ela está aproveitando pausas no trabalho, ou seja, deve estar oxigenando mais o cérebro, deve estar rendendo mais, não deve não, gente? E está circulando mais, né? Esse cérebro está funcionando melhor aí, está produtiva, né, Gerlani? É um pouquinho que a gente faz, que já traz diferença para a gente. E eu vou trazer aqui agora uma oportunidade para você que ainda não recebeu o seu guia, você que acompanha o Vida e Saúde, o nosso guia de estudos Fique Leve pode ser também uma outra ferramenta bacana para você entender o que é que está envolvido quando a gente fala de ar puro, de luz solar e dos oito remédios naturais, porque Deus tem um plano muito lindo para você. E talvez você não esteja vivendo esse plano porque não percebeu ainda tudo que está em jogo. Então, olha, com uma Gerlani, você precisa aproveitar as deixas do seu dia para viver esse plano de Deus para você. Então, liga para cá, pede o seu guia de estudos, ele é gratuito e você vai ter a oportunidade de estudar o que a ciência está descobrindo sobre esses oito remédios naturais e o que é que Deus planejou para você quando ele criou esse ambiente com esses remédios já disponíveis para você. Liga para cá, o telefone é 12-21-27-31-21. Se você preferir o WhatsApp, pode ser também. Manda só um textinho dizendo, olha, quero o guia de estudos de saúde ou o guia de estudos Fique Leve, que a gente já vai entender e vai dar continuidade para o seu atendimento. 12-9-8244-4449 é o WhatsApp para você pedir o seu guia de estudos. Também dá para pedir aqui, olha, pelo QR Code. Vai lá, olha, aponta a câmera do seu celular aqui e você vai ser levado para o nosso site. Basta escolher o guia de estudos. Lembrando que é gratuito, é presente para você. Bora para o intervalo? Precisamos? A gente continua, depois do intervalo, falando sobre a importância da água e do sol. E ainda hoje aqui você acompanha o terceiro episódio da série Princípios que Curam. Aí a gente está em festa, claro, você vai comemorar com a gente os 13 anos do Vida e Saúde. Tudo isso daqui a pouquinho.